Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é um tente comer vendo vídeos nojentos Isso mesmo, mano, não sei o que vai ser isso, não sei quais comidas a produção separou Já vai deixando aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, tamo rumo a 8 milhões E ativa o sininho de notificação aí, que temos dois vídeos por dia, tá? Coloca nos comentários também qual comida você teria nojo de comer, segundo aí o que a produção vai colocar pra me assistir E o que eles vão colocar pra eu poder comer, fechou? Então, vamos começar Primeira rodada então, produção, pode me entregar aí o vídeo, a comida, o que for Prepare-se Que isso? Um vinho sem álcool Mas com muitas bactérias, que dojo As pessoas pisam, é assim que fazia vinho antigamente, não é? Tem alguns lugares ainda que fazem assim Hoje em dia ainda tem assim? É lógico, é tradição Que legal, eu queria pisar Eu queria pisar, mas eu não queria beber, não Mas aqui, ah, não Você deve passar por uma limpeza no pé antes, um álcool Nossa, então eu vou pra lá, então, pra ver se você limpa o meu pé Ai, mas que nojo se for o pé igual do Dunk Pé nojento? Pé é nojento, qualquer pé, não sei Até o pé mais bonito, porque você fica pisando muito no chilelo e tal Ah, é, o seu é fofo Meu pé é bonito, olha aqui Ah, é sim, assim, encravada, nossa Imagina fazendo vinho com unha encravada Agora imagina que esse vinho aí foi feito com o pé do Luís Ah, não Gente, eu vou conseguir beber, porque uva é a minha, na uva é maravilhoso E o povo tá mó feliz dançando Eles são felizão, né? Eles são muito felizes, então Então um a zero pra mim Pode trazer a segunda rodada, produção? Segunda rodada, olha, a água é de boa Você não sabe de onde veio essa água Ai, que nojo É o esgoto É Nossa, que nojo, eu não quero ficar vendo esse vídeo E a gente pegou essa amostra grátis de lá Ah Nossa Ah não, gente, eu não aguento ver Eu também não, brinquei com o celular Não, eu quero, coloquei o celular assim, ó É Coloquei o celular assim, ó, pra ninguém ver É isso, não, não vou querer Muito projeto um a um Esse aí eu perdi com gosto, porque tava péssimo Com gosto de esgoto Com gosto não Sem gosto Vamos pra terceira rodada, gente Me conta aí o que vocês estão achando desse desafio Vocês estão achando muito nojento Vocês não estão achando Coloca nos comentários aí Ideias de vídeos nojentos E do que a gente coloca, né? A comida pra poder bater ali com a coisa nojenta E é isso aí, vamos lá Pode trazer produção à terceira rodada Tampo o nariz pra essa, viu? Nutella, já até imagino Fralda de bebê O que que isso dá? É o neném que fez cocô Ai, que nojo Gente, que vídeo é esse? Onde vocês acham esses vídeos? O povo mostrando a fralda, a chinha de cocô Tutorial de como limpar a bunda de um neném Ai, gente, eu não sei se eu aguento comer Sério, olha isso aqui, cara Você pega isso aqui, ó Ai, o cheiro é muito bom, mas Não, 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 não dá Depois de ver esse vídeo aqui Não vai dar Não vai dar Nossa, cara Eu não acredito que eu te disse não É não tela, então? Não tela Não tela Nossa, mano, sério Ai, esse vídeo Não que eu tenha nojo de cocô de bebê Porque o cocô de bebê é mais suave do que um cocô, tipo, se fosse de adulto Mas é cocô E é estranho falar cocô de bebê, né? Por quê? Vamos falar água de bebê, refrigerante de bebê Cocô de bebê eu nunca venho Que nojo Qual que é a rodada agora? Quarta? Quarta Última Última Só tem quatro? Só quatro Então agora só tem chance de empatar? Sim Então tem que ser forte Esse último eu vou comer Pode trazer aquela comida Vou empatar, não vou perder, não O quadro mal começou aqui no canal Não sei nem se vai continuar Só se o povo quiser deixar muito like aí E se não continuar eu vou perder assim no quadrão? Não, não, agora eu vou comer Vou comer, vou comer Pode trazer Eu tô quase vomitando Nossa, a cara do Dan já tá de nojo Meu Deus, dá pra ir aí Ah, não, gente Espremei no espinha Espremei no cravo aqui Espremei no cravo Olha o cravo Saiu E agora tá aqui o pus Que nojo A Glenda, nossa prima Ela ama Espremei e assistir vídeo de espremei Tirar o encravado e assistir o Inha tirando encravado De vídeo de encravado Isso não é normal Não, nossa, gente Não, é normal Algumas pessoas gostam Mas, nossa, que gastura Eu também tenho E olha aí Ah, não Ah, e tá igual um beijinho, olha Ah Você já tira da pele e come Tem que assistir Tem que assistir Tem que assistir Nossa, gente, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Sério, não dá Se fosse uma, tipo assim, uma espinha Pá Velho, o treino começou a chorrar assim, gente Não, não, não dá Eu amo o beijinho Todo mundo sabe que eu amo esse doce Mas, não Não dá E você vai perder? Pode comer, Dan Você não vai ter estômago? Você vai perder? Pode comer, pode comer Eu vou perder Eu posso voltar na água? Desgoto? Desgoto Agora o vídeo já passou Na minha cabeça Já esqueceu, né? Tem que comer assistindo Esse teu desafio Não dá, não dá Pra mim não dá Vai perder? Perdi, 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 perdi Perdeu na primeira Se quiserem muito, muito, muito O segundo vídeo desse Coloca nos comentários aí Mais ideias de comida De vídeos Me conta nos comentários Qual você também não conseguiu Tá bom? Qual você não conseguiria Se a comida tivesse na sua frente O Dan tá comendo É, assiste Não Come assistindo Não, tem que comer assistindo Vai Olha que nojo Come, come Não vale Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não vale Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Temos dois por dia Beijo Fui